Era muito importante para a gente a vitória, diante do Criciú, um adversário difícil, um campo apertado, um campo difícil de jogar, mas a gente conseguiu fazer um bom jogo, conseguiu acreditar até o fim, que é um dos nossos objetivos aqui, é nunca desistir, é sempre acreditar que até o último minuto pode alcançar a vitória e eu como goleiro, junto com a maioria das vezes os zagueiros, os volantes estão ali para tentar ajudar da melhor forma possível com defesas, para tentar dar segurança para a equipe para que até o minuto final possa fazer um gol, possa nos dar vitória também. Então acho que é uma vitória de todos, é uma vitória importante para nos dar tranquilidade, confiança e agora esses 10, 12 dias que a gente teve para se preparar foram dias muito intensos de trabalho, de muita transpiração para a gente ajustar aquilo que precisa ajustar e agora já no próximo jogo em casa, diante do nosso torcedor, poder voltar para casa, no estádio que a gente gosta de jogar, que a gente sabe jogar lá, acho que com o apoio do nosso torcedor tem tudo para ser uma grande noite, a gente espera que possa aí voltar desse período de treinamento com vitória. Cara, a gente, com toda a experiência que você tem no futebol, eu aprendi que todo jogo tem sua história, todo jogo você tem que construir, tem que pagar um preço muito grande para vencer, a vitória nunca é fácil, você nunca ganha antes de começar o jogo, você ganha disputando, você ganha competindo, você ganha fazendo sempre o melhor que você puder e a gente sabe que é o Vasco, é uma grande equipe, é uma equipe que quer sair da situação que está vivendo e vai fazer de tudo que for preciso para que possa ser nesse jogo já. E a gente tem que fazer o nosso jogo, aquilo que a gente sabe fazer, respeitar o nosso adversário, mas se impor com o apoio do nosso torcedor na nossa casa, fazer o que a gente sempre faz, que é um jogo agressivo, que é um jogo para frente, que é um jogo para sempre buscar o gol e a gente espera que a gente possa aí retornar desse período de data FIFA com vitória, para que a gente possa aí se manter firme lá em cima na disputa aí por mais um Brasileirão.